Salve, jone, família, cheira, é quick! Começando mais um vídeo pesado no canal, valeu? Se inscreve no canal novo aí, moleque sonhador, mano. O canal onde vai estar saindo todos os vlogs. Quando for sair um vlogão aqui, vai ser coisa boa, mano. Então, se inscreve, deixa aquele like pra nós aí, pra poder, como? Tá incentivando no canal novo aí, YouTube, poder estar espalhando o canal novo pra todo mundo que acompanha o papo. Muita gente acha que eu parei com os vlogs, mas é porque não tá sabendo que eu tô aqui nesse canal, mano. Então ajuda nós, segue o papo no meu Instagram lá, esse é o pique. Tropa, é o seguinte, esse vídeo, mano, vai ser um vídeo sobre o Golf. Lembrando que toda a saga do Golf vai ser aqui nesse canal, como eu falei pra vocês. Eu vou explicar pra vocês aí um pouco do motor, um pouco das peças. Vou colocar um vídeo também aí pra vocês poderem entender a turbina que a gente tá usando, o que esse carro vai ter de especial, todas as peças que ele vai ter de especial. Ele tá bem prestes a ficar pronto, o motor já está no cofre. Aqui nesse vídeo vocês vão ver que ele tá fora do carro, mas atualmente ele já está dentro do cofre do carro. Nesse exato momento tô na pista, vou ali fazer um exame de sangue, família. Porque eu vou começar um acompanhamento aí com endocrinologista, nutricionista, todo esse esquema pra poder ver como é que tá meu corpo, como é que tá meu organismo. É sempre bom tá fazendo os exames, sempre bom tá checando. Tô em jejum agora, vou fazer ali o exame, porrada de exame, mano. Pra poder checar tudo. É o check-up completo. E eu voltei a treinar também, mano. Pra quem não sabe, enquanto tô no Brasil, eu sempre tento dar o maior foco possível no meu corpo. Na Europa lá foi um mês fora de casa, só comendo besteira, muitas das vezes também. Nem alimentando direito, enfim. Então agora esse momento que eu tô aqui é o momento de eu dar uma focada. Então acompanha o dia do papi aí. E eu voltando pra casa, eu já coloco o vídeo pra vocês aqui. Explico um pouco do motor do carro, um pouco sobre o Golf também. Valeu? Tamo junto, credo. Pega só nessa lupa que eu comprei também. Acho que eu vou fazer um vídeo só sobre minhas lupas, mano. Nossa, essa chegou tem pouco tempo, mano. A Juliette Tio 2, ó, armação aqui da Plasma e aqui é da X-Metal, né? E aqui da X-Metal. Credo, mano. Sim, listo, tá? Tamo junto. Quem quiser o vídeo da Juliette, já comenta aí também. Pra cima. Tá cheião aqui, mano. Cheião. Botado. Tamo aí, né? Só na guarda. Aquele split. Aí, exame concluído. Tirei vários potinhos de sangue hoje. Pá de exame, viu, tropinha? Agora o shape é... Como? O shape vai vir pesado. Esquece. Agora tomar um café da manhã, que eu tô em jejum até o momento. Não comi nada. E, mano, veja a hora do Golfão. Eita, caralho. Do Golfão ficar pronto. Chegar logo aqui em BH. Mano, o carro tá ficando muito forte. O carro cheio de upgrades. Cheio de peça top. Turbina top. Motor forjadão, como vocês viram. Vela, bobina, linha de combustível. Suja de tanque. Tinha uma novidade que eu vou falar agora, mas não vou falar agora também. Vai vir no próximo vídeo. Então, mano, Golfário, Golfário. Credo, caralho. Veja a hora, mano. Vamos ali puxar um treinão agora. Vamos de poste. O cara falou que eu não podia treinar braço, mano. Mas hoje é dia de costas e bíceps. Então, infelizmente, não vai ter jeito. Melhor treino, né? Na verdade, o melhor treino pra mim, eu não sei se eu gosto mais de treinar a peito ou se eu gosto de treinar a costas. Mas é um dos dois, com certeza. Então, hoje é dia de costas. E hoje não falha. Eu tô indo mais cedo, mano. Eu tava indo bem mais tarde. Eu tava indo tardão, tá ligado? Mas hoje eu vou mais cedo. Porque treinar a tarde é osso, mano. Ah, pô. Aquele treininho de costas acontecendo. Melhor forma, né, Tropinho? O peitoral já tá vindo, bícepsinho. É, tá achando que nós tá de bobeira? Tá achando que nós tá de bobeira. Tô no meu quarto exercício de costas. Depois eu vou fazer dois de bíceps e um pra abdominal. Pra poder fechar meu treino. E é isso. Tamo aí, mano. Treinando mais cedo hoje. Mas tô vindo todos os dias. Treininho finalizado. Agora é hora do açaí sagrado. Até rimou, filho. Esquece. No Brasil, eu tomo açaí quase todo dia, mano. É isso aí, família. Treinei finalizado. Tomei açaí, parte pra casa. Tomar aquela proteína. E, finalmente, falar um pouco do Golf pra vocês. Mostrar o vídeo também que fizeram lá na Apex. Sobre o motor do carro. Sobre a turbina. Vai ficar bem legal. Bem da hora. E é isso, mano. O que resume agora é a ansiedade. Pra poder ver o carro breve, breve. No toque do pato. Vai ser o meu primeiro carro com o motor forjado também. Já falar pra vocês que eu vou fazer uma ação desse carro. E esse carro eu tô montando pra mim, mano. Com todas as peças mais top que tem. Da maneira mais top. Um carro com turbina trocada. Um Golf de 500 cv. Um carro que vai dar pau aí. Praticamente todos os outros BMW. Um carro pra ter 500 cv é muita coisa, né, mano. Então, já pra adiantar vocês que vai ter essa açãozinha. E vai ser no Precim. Bala. Então, quem quiser, já deixa nos comentários. Já fica na atividade. Porque essa vai acabar. Joga pra nós aí o videozão do motor. Pra todo mundo poder acompanhar como é que tá fluindo lá o projeto do Golfão. Na tela agora em 3, 2, 1. E aí, galera. Motorzão do GTEC aí, ó. Gabriel já tá montando os últimos periféricos aí. Então, bomba de alta. Fez uma alteração na conexão dela aí. Pra poder utilizar a flauta diferente aqui, né. Como colocou os bicos upgrade. A gente muda a conexão dela. Explica um pouquinho, Gabriel. Como é que é feita essa mudança aí pra nós. O que acontece? O sistema original de alimentação funciona da seguinte forma. Sai do tanque lá a bomba elétrica, né. Uma mangueira. Vem pra cá pro copo. Daqui, ela passa aqui por cima do coletor e já entra direto na bomba de alta. Da bomba de alta, tem uma repartição aqui dentro. Que vem pros bicos MPI, no caso da flauta original. E o restante do combustível vai pros bicos GDIs. Que fica a flauta que fica aqui embaixo. É essa conexão aqui de inox. Isso. O MPI é os bicos de baixa. Que tá aqui na flauta. E o GDI é os bicos de injeção direta. Que fica no coletor. Lá injetando direto na câmara de combustão. Isso. Aí agora, como o carro tem upgrade de bomba, upgrade de bico. Essa bancada auxiliar aqui passa a ser a principal na hora que o carro tá com o pé aí. Na hora que o carro tá com o seu desenvolvimento máximo ali, né. Então o que acontece? A gente muda. Vem do surgitank no caso, né. A gente montou um surgitank. Depois a gente vai mostrar em outro vídeo. Sai da bomba original. Enche o surgitank. Do surgitank vem pra cá. Entra na flauta dos MPIs. E depois que vai pra bomba de alta pra ir pro bico GDI. Aí a gente tampa aqui. É onde sairia pra vir pra cá. Aí a alimentação passa a ser assim. Por quê? Quando esse carro tiver em plena carga. Tiver boost, pé aí embaixo. Essa é a principal alimentação do carro. Então tem que ficar muito bem alimentado aí pra evitar a falta de combustível. Então é isso aí, galera. O carro também tá com as bobinas upgrade da APR. Velas NGK Racing. Turbo Ramani. O turbo é bem maior que o IS38 aí. Gera bastante resultado. Tá aí, ó. Tamanho do eixo do danado. Aqui é a parte do sincronismo do motor. Onde a gente coloca o motor no ponto, né. Utilizando ferramenta específica. Tem as marcações aqui também na corrente de comando. Onde a gente faz aí o sincronismo do motor pra ele ficar no ponto certinho. É, aqui no caso agora tá faltando colocar as duas tampas. Aí a gente tira o motor daqui e põe numa bancada pra vir acopar o câmbio, né. Juntamente com o volante e o retentor de virabrequim. Vou dar uma limpeza aí pra dar uma lavada aqui pra montar tudo limpinho. E deve ir pro copo nessa noite. A gente leva tudo pro copo e tudo junto, né. Motor com câmbio e com tudo. O chicote também, ó. A gente passa antes aqui, ó. Por quê? Se a gente coloca o motor lá no copo pra depois passar o chicote, tem muitos lugares aqui que tem um difícil acesso. A gente nessa parte de trás aqui, ó. Nessas partes metálicas. Nessas proteções metálicas aqui. Tem algumas partes na lateral aqui, ó. Onde vai o sensor aqui do pressão de óleo. Aqui também, onde vai o câmbio nessa lateral. Se a gente não passar o chicote antes, depois tem bastante dificuldade. Então a gente deixa o motor, o conjunto aí pronto pra subir pro carro. Chegou lá no carro, é só plugar na central. Tem pouco serviço depois que pluga lá no carro. Esse é o chicote que vai pra central. É. E esses outros dois aqui. Só esse aqui é do motor de partida. Na verdade é um positivo. Que vai direto pro alternador ali, linha G. As únicas coisas que precisam ser ligadas quando o motor vai pro copo. É isso aí, ó. Aí lógico, né? Tem as conexões de água e tal. Quando você monta lá que tem que vai pro radiador. Que o radiador fica lá no carro. E é isso, meu povo. É, minha família. Acompanharam aí, mano? Como que o motorzão tá top. O tamanho do turbo. Bobina, linha de combustível. Muita coisa top. Só coisa fina mesmo, né, rapaziada? Vocês viram aí até as peças da PR também. Eu tô até pensando em viajar pra lá pra poder gravar um vídeo específico das peças. Qual turbina específica é essa pra eu poder falar pra vocês? Porque eu não sou aquele cara que entende. Ah, se a turbina é tamanho 35, essa turbina é não sei o que... Eu já não tenho toda essa técnica. Mas eu posso ir pra lá, poder perguntar, ver o que é gravar pessoalmente. Me entender um pouco mais dessa técnica toda, né? Porque eu sei, de modo geral, eu sei que todas as peças são top. Todas as peças... Tem várias peças importadas. Se vocês apoiam essa ideia de eu viajar pra lá, comenta aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. O canal bateu 50 mil, queria agradecer também. Vamos ver se eu vou lançar alguma ação, alguma coisa pra poder comemorar esses 50 mil. Algum brinde, alguma coisa pra vocês, tá ligado, tropa? E é isso, mano. Tá frio demais aqui BH, mano. Nossa, tá muito frio aqui. Tô até de touca. Esquece, não fica de touca, mano. Tá de touca, tá ligado, tropa. Então é isso aí, mano. Muita novidade. Vamos ver quanto tempo a gente vai estar levando pra poder estar finalizando o carro. O motor tem que ser feito um amaciamento. Tem que checar pra ver se tá tudo certinho. Tem outra novidade também que eu vou gravar um outro vídeo pra vocês. De uma outra peça que eu mandei comprar. Quem acompanha o Instagram já sabe. Mas aqui no YouTube eu vou fazer um vídeo também pra vocês. E é isso, fechou? Esse próximo mês agora também, mês de junho, vai ter lançamento. Vai ter novo clipe. Vai sair no meu canal principal. Lembrando que meu canal principal agora tá com todos os meus clipes. Não privei os outros vídeos, tá tudo lá. Então é isso. O clipe agora é lá e o vlogão vai continuar por aqui. Sei que essa decisão aqui eu fui... Algumas pessoas criticaram. Mas eu queria também saber... O que vocês que estão aqui estão achando dos vlogs? Estão gostando? A frequência, sei que não tá aquela frequência toda. Mas como é que tá o conteúdo? Tá maneiro? Tá assistindo aquela vibe das antigas? Deixa aqui pra gente poder conversar, valeu? Segue o papo no Instagram. Deixa o likeão. Se inscreve. Tamo junto. Amo todos vocês. E até o próximo vlogão. Valeu, tropa. É nóis. Diferente dos iguais, eu tô raro.